Aí está o macaco, Sofie. O macaco do tio? O que o macaco come? O que o macaco come, Sofie? Banana. Banana. Muito bem, Sofie. Muito bem. Sofie, onde está a sua cabeça? Onde está a cabeça? Sua cabeça, Sofie. Acá, acá. Sua axila, axila. Mostra a axila. Axila, Sofie? Cadê sua axila? Sofia, Sofie. Onde está seu nariz? Isso. Onde está seu olho? Sua boca? Ah, seu dente? Sua barriga? Onde está a barriga? Isso. Muito bem, Sofie. Ai, Sofie, que linda. Está bem, meu amor. Dá um tchau aqui para a cama. Dá tchau. 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 Tchau.